A plataforma das startups é fluorescente na Alemanha, principalmente em Berlim. Na longa noite das startups, mais de 100 novas firmas se apresentam junto com seus produtos. Algumas das inovações nasceram como ideias fixas e são hoje êxitos internacionais. Por exemplo, Familionet. Com esta aplicação, toda a família está em contato permanente. Isto se faz assim. Você se registra junto com sua família na aplicação. Depois se podem criar locais pessoais na app, tais como sua casa ou escola das crianças. E logo que alguém da família chegue a um desses locais, todos os outros que são registrados recebem automaticamente uma mensagem informando disso. Startup não significa sempre digital. A firma Puzzles cria mobiliário montado completamente sem ferramentas e de forma flexível, através de clipes magnéticos. Faça bem e seja recompensado. Essa é a divisa da firma Changers. Com um painel, pode criar sua própria energia elétrica para depois recarregar seu celular, por exemplo. Com a aplicação adequada, se podem contar os quilômetros andados de bicicleta ou nos transportes públicos. Por seu comportamento mais ecológico, você recebe pontos de bônus, chamados ReCoins, que podem ser usados para comprar produtos ou serviços. Nós queremos que a ReCoins se torne uma moeda digital e possa ser usada para pagar produtos e serviços. Nosso sonho é que as cidades digam, você pode pagar seus impostos com essa moeda, e assim você estaria pagando impostos por andar de bicicleta. As startups apostam em serviços criativos, mas existem outras condições básicas necessárias para se ter sucesso. Com programas de promoção específicos, o Estado ajuda os fundadores e estes programas devem ser expandidos. O banco estatal KFV Bank registra um aumento de 12% das novas empresas na Alemanha. Também empresas grandes estão olhando cada vez mais para Berlim. O que nós observamos é que firmas de sucesso internacional muitas vezes são fundadas na Califórnia ou em Israel. Ambas estas localizações têm algo em comum. Um ambiente favorável, onde financiamento, conhecimentos técnicos, mas também visões se encontram. Berlim está cada vez mais no centro das atenções. A longa noite das startups, uma boa plataforma para criar redes e de intercâmbio para fundadores. Seja ecologicamente valiosa, divertida ou útil no cotidiano. Com uma ideia inovadora, know-how, assunção de riscos e promotores. As startups podem começar pequenas e, no entanto, ter um sucesso mundial. A longa noite das startups, uma boa plataforma para criar redes e de intercâmbio 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 para criar redes e 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 intercâ